Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje, por sugestão de Gouberi Macedo, os primeiros clubes da cidade. Mas antes, vamos às notas e comentários. E hoje eu vou ler um comentário da advogada doutora Constance Almeida. Ela diz o seguinte. Parabéns Marcelo, maravilha de conteúdo. Que resgate histórico, bom de se ouvir. Que saudade do cinema moderno. Esse comentário foi feito exatamente no vídeo sobre os cinemas de Pesqueira. Sobre a história dos cinemas de Pesqueira. Foi um vídeo que teve muita repercussão. Foi o de maior sucesso até agora. E a gente percebe, a gente percebeu nesse programa o quanto o cinema, o cinema de forma geral faz falta em Pesqueira. E quanta saudade as pessoas têm do cinema moderno. Teve outros cinemas mais antigos. O moderno, por ter sido o que durou mais tempo, certamente é o que desperta mais saudade nas pessoas. O programa de hoje é sobre os clubes da cidade. É outro tipo de espaço que foi nesse formato que se tornou famoso e que fez muito sucesso em Pesqueira. É um formato que não existe mais. Obrigado, doutora Constância, pelo comentário. É sempre bom a gente saber de que forma a gente chega até as pessoas. Saber que tipo de emoção e que tipo de sentimento a gente provoca nas pessoas com esses programas. Esse comentário é um dos que mostra o quanto o pesquerense sente falta do cinema. Especialmente nesse caso do cinema moderno. Houve muitos comentários. Esse foi apenas um deles. Mais uma vez, obrigado. Antes da gente começar o programa, vou pedir novamente para você se inscrever no canal. Se gostar do conteúdo, deixar um like, deixar um comentário, deixar uma sugestão. Se estiver ouvindo pelo podcast, passe pelo YouTube assim que puder para fazer a sua participação. Agora vamos lá, vamos começar o programa. Eu acho que dá para dizer que o pesquerense, assim como todo brasileiro, sempre soube se divertir. Em Pesqueira, certamente sempre houve um jeito das pessoas se divertirem. Dá para afirmar também que desde os tempos que Pesqueira era uma fazenda, aquela família que ocupava, os empregados também já se divertiam. Só que com o passar do tempo, foi aparecendo e aumentando a necessidade das pessoas organizarem essa diversão. Organizarem um jeito de se divertirem juntas. E segundo o padre Frederico Maciel, quem organizou a vida social pesquerense foi o maestro Tomás de Aquino. Começando com a escola de música que ele fundou em 1883. Uma escola de música gratuita que foi o embrião do Clube Filarmônico e também da primeira banda de música pesquerense, que era chamada de A Criancinha, um nome bastante curioso. Depois apareceu o teatro, apareceu o teatro do Recreio Familiar Pesqueirense, depois apareceu o cinema, outros cinemas que vieram em seguida. E a vida pesquerense foi ficando cada vez mais movimentada e com mais opções de diversão. E na virada do século XIX para o século XX, Pesqueira se tornou uma cidade industrializada. Em seguida, com a chegada da Diocese, se tornou também uma cidade com grandes casas de educação, sobretudo pela existência do Ginásio Cristo Rei e do Colégio Santa Doroteia. E isso foi formando uma sociedade elitista. Tanto é que o poder, naquela época, se revezava entre os homens mais ricos do município. E isso ainda fez transparecer cada vez mais a diferença social que havia entre as classes. Não que isso, evidentemente, não existisse antes. Com o avançar do século, foram aparecendo os clubes sociais, como a União, o Comercial, o Clube da Sica, os Radicais, o Clube dos 50. Foram muitos, mas a gente vai falar no programa de hoje especificamente sobre esses dois últimos que eu citei. Falando nessa divisão social, quem partiu na frente e foi o grande símbolo disso foi o Clube dos 50, que foi o primeiro clube a fazer sucesso, pelo menos, na história pesquerense. E para fazer essa afirmação de que ele simbolizava muito essa divisão social, a gente vai recorrer a Givani do Paz Galendo, que numa crônica excelente, no seu também excelente livro, Reminiscências de um Pequeno Mundo, diz o seguinte. A bem da verdade, temos que concordar em termos com aqueles que assim criticavam, porque havia uma casta, uma elite que não admitia a intromissão em seu meio daqueles que não formassem o seu grupo. E o setor mais representativo dessa elitização era, sem dúvida, o famoso Clube dos 50. E outro escritor que também sinaliza esse simbolismo que o clube carregava é Gilvan Maciel no livro Crônicas da Pátria Pesquerense. Falando dele, ele diz exatamente assim. O velho Clube dos 50, idealizado por Francisco Roberto Matos na década de 1930, ou seja, há mais de meio século, e que se constitui na mais tradicional e movimentada agremiação social de pesqueira, antigamente clube aristocrático, de elite, está com seus dias contados no conhecido endereço, onde muitas gerações de pesquerenses viram-no funcionar. Uma observação é que essa crônica de Gilvan Maciel foi escrita na década de 1980. Agora falando do histórico do clube, ele foi fundado no dia 23 de agosto de 1931. Essa data foi sucedida por mais três reuniões, e nelas se escolheu o estatuto, se elegeu a diretoria, e também o nome da agremiação. No dia 27 de setembro, a diretoria foi empossada, e no dia 4 de outubro, houve a instalação solene com 18 sócios. E aquela primeira diretoria foi formada por nomes muito conhecidos, alguns sobrenomes muito populares em pesqueira. Talvez vocês já tenham lido em livros de crônicas antigas, em livros de história pesquerense, ou sejam até parentes ou descendentes dessas pessoas que integraram a primeira diretoria do Clube dos 50. Eu vou ler a lista para ver se vocês reconhecem alguém. Vamos lá! O Francisco Matos, bibliotecário, José Araújo Filho, Mirabou Cavalcante e Severiano Jatobá eram os membros do Conselho Fiscal. O Francisco Matos citado é o tabelião Francisco Roberto Figueiredo de Matos. Ele foi, na verdade, o idealizador do clube. E esses outros nomes também, como eu falei, são todos muito conhecidos. E como disse Givanildo Paz Galindo, eles representavam a fina flor da sociedade pesquerense. A sede foi instalada num imóvel na rua Duque de Caxias, um imóvel que pertencia a seu José Pita e a dona Marieta, sua esposa, a famosíssima dona Marieta. O imóvel foi alugado ao casal. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar daquela fachada que tinha o nome Clube dos 50 no topo, acima do parapeito. E na calçada também tinha o mesmo nome, Clube dos 50, formado por ladrilhos. Mas nada disso existe mais. Já ficou no passado pesquerense. Então, na década de 80, por falta de acordo entre o inquilino e os proprietários, o clube teve que deixar o imóvel, teve que deixar a sede na qual funcionou durante todo o seu período de atividade. E embora Givan Maciel tenha feito um trabalho de divulgação, tentando fazer o poder público e o povo pesquerense se unirem para tentar lutar para manter aquele espaço e nele instalar a biblioteca municipal, ou o arquivo público, ou uma entidade cultural, o resultado não foi positivo. O imóvel foi vendido e foi adaptado para uso comercial. E assim, desapareceu o último vestígio material da existência do Clube dos 50. Mas como tudo na vida tem um contraponto, em 6 de março de 1947 surge um novo clube, fundado por um grupo de pesquerenses mais modestos, economicamente falando, mas não menos sagazes do que o pessoal do Clube dos 50. Funda-se então o Clube dos Radicais. O nome, pelo menos supostamente, era uma marca que representava o seu antagonismo, o seu importante antagonismo. E seus fundadores também, nomes bastante conhecidos. Vocês certamente vão lembrar de algum desses, talvez sejam também parentes, ou mesmo descendentes de algum deles. Então vamos lá, vamos ver os nomes dos fundadores dos Radicais. Os irmãos Martins, Pedro Santa Cruz, os irmãos Neves, Álvaro Vieira, Severino Melo, Eduardo Matos, Rinaldo Jataubá, Horácio Soares, e Joaquim Souto, entre outros. As festas dos Radicais eram muito bem organizadas, não deviam também nada em animação, o comportamento dos seus sócios, dos seus frequentadores, eram muito dignos de qualquer sociedade tida como educada e como civilizada, e isso tudo fez com que o clube fosse tão popular, tão querido, e tão tradicional quanto o próprio Clube dos 50. Sem falar que ele foi pioneiro ao promover o primeiro show ao ar livre em Pesqueira, já na comemoração, na sua primeira comemoração de Natal, que contou com o teatro dos Radicais e outras atrações naquela época. E sua sede funcionava no número 92 da rua Duque de Caxias, num imóvel que não guarda mais nada das suas feições, mas que certamente ainda desperta muitas memórias de quem viveu aquele tempo. Enfim, nenhum dos dois clubes está em atividade atualmente. Eu sei que algumas pessoas comemoraram o encerramento do Clube dos 50, o seu final, o final do seu funcionamento, amparadas nesse histórico de polêmicas, mas é preciso dizer que essa entidade foi muito importante, é um elemento muito válido para a cultura e para o passado de Pesqueira, é um local movimentadíssimo, era um clube que curiosamente funcionava durante todo o dia, a conversa que os sócios que o frequentavam durante o dia tinham na calçada, colocavam cadeiras na calçada e ficavam ali jogando conversa fora. É um cenário também muito válido e muito importante para se explicar o propósito dele existir como agremiação. Então, esse movimento, embora gere polêmica, gere descontentamento, certamente alguém pode se chatear com esse tipo de relato, mas foi feito com base em crônicas de pessoas que viveram a época, mas a história é assim mesmo. Eu, como historiador, eu olho para os dois clubes de forma igual, no sentido que os dois são igualmente importantes. E eu sempre digo que estudar história é sentir dores. A gente não pode esperar que a história conte a versão que a gente quer. A gente não pode esperar que a história, a todo tempo, endosse o que a gente pensa ou o que a gente quer que seja. Então, a gente vai tomar as festas, os eventos, os bailes de carnaval do Clube dos Radicais como algo importante e algo memorável, e vai tomar os eventos do Clube dos 50 como algo a se descartar, como uma história a ser anulada, porque o clube tem um histórico de polêmicas. Será que é para isso que a história serve? É algo importante a se pensar. Então, Goberi, esse é o meu resumo sobre dois dos mais importantes clubes de pesqueira. Faltam alguns, vai ficar para uma segunda oportunidade. Espero que você tenha gostado. Espero também que vocês que assistiram, que viram o programa, entendam o que foi falado e entendam qual é a função da história nisso tudo. Então é isso. Goberi, 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 goberi. Goberi, goberi, goberi. A CIDADE NO BRASIL